Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera. No vídeo de hoje nós iremos trazer algumas informações bem interessantes relacionadas a PS 2022 galera. Dessa vez é um rumor que editou demais a comunidade do PES nesses últimos dias. Na verdade é um rumor que se acontecesse, se concretizasse, mudaria completamente o PES 2022 no geral, né galera? Em todos os sentidos. Quer entender melhor? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês melhor o que deve acontecer e o que se baseia nessas informações. Lembrando, se puder deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, tranquilo? Então vamos sem perder tempo galera, bora para o vídeo. Bom rapaziada, em uma informação disponibilizada pelo ESPN, que estará aqui no primeiro link na descrição, a matéria oficial dessa notícia, temos um rumor de que talvez a Konami possa estar trocando de mão. Sim galera, a informação da vez é que talvez a Microsoft seja comprando sim os direitos da Konami, desenvolvedora e produtora de PES 2021, assim também como outros games que fazem parte da empresa. Quem não sabe, a Microsoft se entrou nesse meio, né galera? Além de produzir os consoles, como eles fazem, desenvolvem o próprio Xbox, agora eles estão comprando empresas, né galera? Empresas, produtoras de games, né rapaziada? Eles estão sim já vendo alguns alvos. E a primeira empresa que a princípio eles já compraram, já tem os direitos dela. Se eu não me engano, eu não sei pronunciar direito rapaziada, mas é algo parecido, você está vendo o nome na tela, né cara? E elas são responsáveis por franquias muito famosas galera, como Fallout, Doom, The Elder e também Screw. Então tem muitos jogos renomados que fazem parte dessa franquia que já foi comprada pela própria Microsoft, né rapaziada? Eles já estão vendo alguns novos alvos para ele comprar e um deles seria a Konami. A Konami, é claro, desenvolve diversos games, como vocês sabem, temos Metal Gear, Bomberman, Castlevania, Silent Hill e também o próprio Pro Evolution Soccer. Então eles dariam a maior atenção para todos esses games, rapaziada. Eles estão sempre procurando aproveitar essa nova geração de consoles para melhorar ainda mais a experiência do game, sim, a experiência do jogador com essas franquias, né rapaziada? Eu acho que o PES, se caísse nas mãos da própria Microsoft, é claro, não deixaria de ser desenvolvido pela Konami, mas teria um teor financeiro muito maior. Para você que entende futebol mais ou menos, é vocês terem ideia do que foi o Bragantino com a mistura, com a miscigenação que tivemos com o Red Bull, né galera? Então é basicamente isso que aconteceria com a Konami. Seria comprado por uma empresa maior, mais rica, com mais teor financeiro e continuaria sendo desenvolvida pela Konami. Mas teria outros recursos, como mais dinheiro, uma equipe maior, um centro de desenvolvimento mais tecnológico, mais avançado. Então muitas coisas implicariam caso isso acontecesse. É claro que ainda é o rumor, a Konami faz parte de um dos diversos alvos que a Microsoft está mirando comprar. É claro que depende muito do que será pedido. É claro que muitas coisas devem levar em consideração, porque ainda não tivemos nada oficial, nenhuma negociação ocorrendo para uma possível compra. A Konami só faz parte, sim, de um dos alvos que a Microsoft está mirando, sim, comprar empresas terceirizadas para, assim, fazer parte da sua equipe, né galera? Para eles conseguirem melhorar os games no geral. É claro, todos os games que eu citei para vocês sofrerão melhorias, modificações, caso isso realmente se concretize. Mas o PES com certeza também iria sofrer uma grande melhora. Eu acho que seria muito interessante para os fãs se essa compra fosse concretizada, né galera? E se isso realmente acontecesse. Porque, como vocês sabem, eles teriam consequentemente mais dinheiro para investir em mais ligas e mais licenças e mais parcerias. Eles teriam também uma maior equipe para trazer mais novidades de um ano para o outro. Eles teriam também tecnologias mais avançadas. Então é muita coisa que implicaria, né galera? Então o game no geral iria sofrer modificações. É claro que a curto prazo isso não deve acontecer para o PES 2022 já, por exemplo. Eu acho que se isso acontecer, podemos esperar melhorias ainda para as DLCs e também para a produção e desenvolvimento do PES 2023, né rapaziada? Teremos melhorias em todos os sentidos do jogo. Nem cabe a mim esclarecer e especificar para vocês o que aconteceria, né rapaziada? Mas tudo sofreria modificação e melhoria. Então seria muito interessante isso acontecer se caso a Microsoft comprasse a Konami. É claro que eu estou falando aqui de forma bem rasa. Tem muitas coisas envolvidas. É claro que tem uma certa negociação, nós nem sabemos se a Konami está aberta a negociações para sua venda. Nós não sabemos se os donos, os proprietários estariam disponíveis a vender ela para a Microsoft. Então tem muitas coisas que envolvem essa questão, né galera? Diversas burocracias. Mas o que sabemos é que a Microsoft está fazendo meio que uma lista, tá ligado? Uma lista de alvos, uma lista de favoritos para poder comprar empresas. Empresas que desenvolvem games. Então isso também é bem legal, né galera? Eles já começaram, já compraram uma, como eu falei para vocês, estão mirando outras para entrar de vez de cabeça nesse mercado de desenvolvimento de games, né galera? Então seria muito interessante vermos todos esses jogos desenvolvidos com a Microsoft em parceria com a Konami. Então seria algo muito bacana e eu acho que nós fãs, consumidores, estaríamos ganhando demais caso isso realmente se concretizasse, né galera? É claro que só o tempo irá dizer o que irá acontecer, mas isso foi uma primeira informação que saiu, né galera? Um primeiro rumor de que talvez a Microsoft estaria se mirando comprar a Konami e outras empresas. É claro, eles não irão comprar todas, mas sim estão fazendo uma lista para ver quais estão mais acessíveis, quais estão mais na realidade da empresa, né galera? Quais fazem mais... quais eles terão mais retorno se comprar, né galera? Então é isso tudo que temos até o momento, né rapaziada? É claro, foi só uma informação rápida que eu trouxe para vocês, para deixar você já alerta, porque sempre que bomba uma informação, talvez nos meses seguintes ela comece a ganhar mais força, mais força. Então já é interessante você já estar com essa pulga atrás da orelha, né cara? Já pensou isso acontece? Como seria interessante, como seria legal para nós consumidores? Bom, todo mundo sairia ganhando, né galera? Então vamos esperar por um desfecho, quem sabe positivo ou negativo disso, né galera? É claro, esse assunto pode morrer daqui ou pode ganhar mais prosseguimento, mais páginas, mais capítulos e quem sabe, talvez tenhamos um desfecho positivo em toda essa história. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha que seria interessante a Konami ser comprada pela Microsoft? O que você acha que mudaria no game? Na minha opinião, mudaria tudo, né cara? Mudaria tudo para positivo, né cara? Porque tudo seria, vamos dizer que ampliado e eles teriam sim, tanto financeiramente quanto recursos, equipes que possam se bater de frente, é claro, porque não com a EA Sports? Aí sim teríamos uma disputa bem mais acirrada, né galera? Tanto por licenças, por diversos fatores. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu vou ficando por aqui galera, o vídeo de hoje foi esse, foi curtinho, espero que vocês tenham curtido. É só para trazer essa primeira informação assim que tivermos mais atualizações, eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, eu vou ficando por aqui galera, até a próxima e falou!